Com todos os polos na tensão, em todos os poros tem pressão Todas as bocas abertas, nada do que interessa Grito feito munição, a mira obedece intenção Sigo a ideia que brota, tudo no mundo dá volta Pressa compulsiva pra onde for, no pulso eu sei que pulsa o nosso amor Com todos os polos na tensão, em todos os poros tem pressão Todas as bocas abertas, nada do que interessa Grito feito munição, a mira obedece intenção Sigo a ideia que brota, tudo no mundo dá volta Pressa compulsiva pra onde for, no pulso eu sei que pulsa o nosso amor Pressa compulsiva pra onde for, no pulso eu sei que pulsa o nosso amor Com todos os polos na tensão, em todos os poros tem pressão Todas as bocas abertas, nada do que interessa Grito feito munição, a mira obedece intenção Sigo a ideia que brota, tudo no mundo dá volta Pressa compulsiva pra onde for, no pulso eu sei que pulsa o nosso amor Pressa compulsiva pra onde for, no pulso eu sei que pulsa o nosso amor Pressa compulsiva pra onde for, no pulso eu sei que pulsa o nosso amor Pressa compulsiva pra onde for, no pulso eu sei que pulsa o nosso amor O pulso eu sei que pulsa o nosso amor